Estamos em uma das principais ruas aqui do bairro Vila Leões que fica a cerca de 2 quilômetros do centro urbano da cidade de Rosário na entrada da prainha a gente encontra essa comunidade aqui falta de tudo praticamente não tem água encanada a água que os moradores utilizam é de poços artesianos em cada casa tem a sua bomba, o seu poço aqui a gente percebe também a falta de infraestrutura nas ruas os moradores já se reuniram por diversas vezes já fizeram diversos pedidos à prefeitura de Rosário para que viesse fazer uma limpeza no bairro trazer um maquinário para limpar, tirar esse mato e colocar um material, a pissarra a gente fica aqui também a cerca de 3 quilômetros da pissarreira que fica aqui no povoado São Simão, aqui em Rosário e os moradores até hoje cerca de 12 anos quando foi fundado através de uma associação esta comunidade até hoje não receberam nenhuma melhoria a não ser o porteamento que foi feito pela Equatorial que atende aqui todas as famílias da Vila Leões e agora nós iremos ouvir alguns depoimentos de moradores que sofrem no dia a dia as dificuldades de se locomoverem de transitarem dentro da comunidade e eles deram recados para as autoridades competentes veja então é que esse prefeito eu voltei para ele voltei para ele, voltei para o compasso dele mas nunca eu fui lá no meu barraco porque nenhum nem outro inclusive é o filho do Neres eu vou logo direto ao assunto aí o senhor vê aqui as ruas aqui por exemplo da Vila Leões aqui que precisa de uma pissarra, né? isso aqui está acabado rapaz agora mesmo está vindo aqui debaixo para ver essa palha aí fica melhor para as pessoas andarem aqui com certeza eu tenho um filho que tem uma casa bem aí uma casinha preta e banda desse lado aqui é dele tem um terrenozinho lá na frente eu também quero até passar ele porque eu não quero ir para cá na época de chuva meu Deus do céu isso aqui é só uma piscina aqui no inverno, meu velho para você andar aqui no inverno é muita água, só muita água aqui o bairro nunca foi alhado várias vezes nós já tivemos projeto mas não entrou para dentro do bairro, entendeu? nós precisamos de uma maioria desse bairro aqui nós somos também cidadãos de bem, entendeu? até porque a gente já vê aqui todo o porteamento, né? tem energia e tal e aí a gente vê que as ruas aqui precisam de uma pissarra no mínimo, né senhor? mesmo uma pissarra pissarra as ruas mesmo essa principal raspagem, entendeu? porque quando nós abrimos as ruas aqui foi pela gente mesmo, entendeu? foi nós o pessoal da associação e justamente não temos associação por causa dessa rua que é a Laga a gente faz associação com peça de madeira, entendeu? aí quando dá no inverno a Laga e a madeira vai por descendo porque a Laga, esses terrenos tudinho aqui, meu velho tudinho a Laga, entendeu? por isso que tem muita gente que não vem morar aqui mas com eu não tinha outro lugar para morar eu ganhei, quando eu ganhei meu pedacinho de chão eu vim morar no que eu tenho, né? porque no inverno para a pessoa sair daqui para comprar uma coisa lá fora aí tem esse comérciozinho do vizinho mas o vizinho começou agora aí e não é um supermercado para a gente poder comprar as coisas com eu mesmo quando minha mulher doiceu no inverno aí já viu eu saio por debaixo d'água não dá, meu velho a gente precisa de uma maioria dentro do bairro da gente, né? uma resposta também do prefeito ele prometeu, né? dizendo ele que dia 14 vinha eu estou esperando, meu velho porque um tempo atrás nós tivemos uma reunião está com 4 anos atrás de sair nós tivemos uma reunião o Máximo sabe disso, né? aí o Máximo falou para a gente que vinha estou esperando porque na minha rua na minha rua mesmo onde eu moro, meu velho se você vir no inverno você não vai querer nem entrar porque carro não entra não entra imbulância não entra nada olha só ela tem que vir com todo o cuidado para não cair tem que ter todo o equilíbrio nesse momento com as dificuldades essas dificuldades aqui são diárias da população que reside na Vila Leões aqui nos arredores da Prainha que poderia, né? já ter recebido melhorias do poder público aqui várias vezes aqui eu já caí com a minha esposa a gente está querendo aqui uma melhoria para cá que a única melhoria que o prefeito colocou aqui é aquele lixão lá na entrada do nosso bairro que ele está vendo isso aí mas ele nunca fez nada eu até briguei lá com os vários caçambeiros para botar ontem mesmo eu passei eu e seu Diniz a gente juntou um bocado de caco de vidro do meio da estrada que colocaram eu parei tem até um rapaz que vinha falar com ele aqui que vinha conversar com ele aí eu gritei para ele parou a moto senão ele ia passar por cima do vidro muitas garrafas lá foram quebradas o qual eu já olhei lá e esse negócio aqui está muito errado principalmente aquele lixão ali que aquilo ali ninguém dá jeito e o prefeito está vendo aquilo ali e o nosso cartão postal daqui do bairro é aquele lixão bem na entrada é bicho podre joga o cachorro gato podre lá é todo tipo de lixo e aí esse negócio está muito errado porque ele tem que tomar uma prova sobre isso aí e nosso bairro ele não melhora nada ele ficou de vir aqui passar a máquina e empissar o nosso bairro e nunca veio mas é isso o prefeito tem que estar ali esperando aqui na nossa casa no nosso bairro agora a próxima eleição eu sei que você vai vir aqui e aí você é que vai ter uma palavrinha bonita comigo de homem para homem e o que eu tiver que falar eu vou falar na sua cara e medo de você eu não tenho eu vou falar na sua cara e eu estou falando a verdade olha aí a gente vê que a areia é fofa nesse período aqui nesse instante aqui a areia é fofa olha aí a gente andando a gente vê imagine olha aí essa aqui é a dificuldade de área a gente vê aqui que a areia é bem fofa aquela areia fina misturada com com a própria terra do terreno essas são algumas das dificuldades que os moradores da Vila Leões um bairro que já existe há um bom tempo apesar de ser novo mas já está encaminhando aí há quase 15 anos que segundo os moradores ele começou a ser povoado e já tem diversas e inúmeras famílias tem igreja evangélica aqui nesse local tem vários pontes que servem como pontes turísticos para as pessoas a se divertir de diversão lazer e turismo que é a prainha né então tudo isso os moradores reclamam também daquele lixão que é o cartão postal como disse aqui o morador que fica logo na entrada recepcionando as pessoas que é na verdade um crime ambiental onde o turista que passa para os lençóis maranhenses e a região do Munir tem que se deparar com aquela situação degradante aqui no município de Rosário onde era o campo do Muricim tem sido agredido diariamente pelo próprio poder público que até o momento não tomou nenhuma providência para amenizar a problemática que se transformou aquela situação do lixão e também aqui dos moradores que pedem socorro literalmente aqui na Vila Leões Música